Fala rapaziada, tá assistindo meu canal, tudo bom com vocês? Comigo está bom? Galera, você que não é inscrito aí no meu canal, galera Vai se inscrevendo aí no meu canal Deixando aquele likezinho aí pra ajudar nós, mano É, pro YouTube ficar por dentro Que o bagulho do nós tá ficando louco, entendeu? E a galera perguntando Sou uma pessoa aí que eu gosto por demais Entendeu? Gosto mesmo, do fundo do meu coração Quem? Léo Magalhães? Não, surfista Diogo é a surfista, cadê a surfista? Tomar com o suco, né? Pra a voz ficar mais hidrata Vou beber um pouquinho Tá bom, bicho? Eu acho que é de laranja Galera, e a galera Pois é, como eu tava falando pra você A galera perguntando sobre a surfista Diogo é a surfista Vai trazer a surfista como se, tipo Se eu pudesse trazer ela Buscar e trazer, entendeu, galera? Tem vezes que não é assim, mano Tem vezes que é conversar, entendeu? Quando vocês pediam uma coisa É, tipo Ainda vai ter que ter um diálogo Um negócio louco, entendeu? E claro que eu ia fazer de qualquer maneira Eu ia tentar de qualquer jeito Trazer a surfista Pra ela ficar perto de mim Porque eu gosto dela, mano E nós dois se dá bem, entendeu? Porque ela é uma prima muito amada, mano A surfista, mano A surfista Eu vou te dizer aqui Qual é a da surfista A surfista é aquela mulherzona, tá ligado? Que paga de De marrenta Mas a surfista é um coração mole, hein? Ela é de água, mano Ela é toda derretidinha, tá ligado? E eu gosto dela, mano E eu ia arrancar meus coros, mano Mas eu ia ver se ela vinha Até que ela veio, mano E ela tá aí, tá ligado? E hoje Eu tá aí, mas tipo Eu vou casar Ca... Caçar Vou caçar ela, tá ligado? Porque tipo Aqui não é só uma casa, mano Que ela é super casa, tá ligado? Aqui tipo A raipa agora Eu começo a andar nela Na porta de manhã Quando dou meio-dia Ainda eu tô no meio Da cozinha Pra tu ver Que no negócio não é fácil Entendeu? Ô, volta aí Meu chão Tá fera surda Tá com pau no ouvido Era o aço Com a musga ali Galera De qual o plano De vocês, mano Nós tá Daquele jeito Plano Quem tem é nós, tá ligado? Nós estamos Vamos agora só Botar naquela picada Pra fazer Um Negócio Bacana Pra vocês, tá ligado? Então vai dar certo Porque ela é topada E o pai aqui também Não desarreda Então Vamos Primeiro vamos Faz o suco aqui Saber de quem Que é ainda, né? Eu conversando com ela Esse sufista Deixa eu te dizer Que o negócio Tu sabe que a galera É menor, né? Eu disse Não Tá gravando Tu sabe que a galera É menor, né? Por que a galera É menor? Eu tava vendo Nos comentários aí Mano Nos comentários de vocês É muito Alguns, né? Eu não tô falando tudo Alguns É muito bom Pra me ler Tem vezes que Quando eu acordo Meu dia tá ruim Eu vou ler os comentários Entendeu? Alguns Comentário é bom, mano Por que nos comentários, mano? Tem muita coisa ruim Que a galera diz Pô, gente Agora tem muita coisa boa, mano Que a galera diz Que é melhor Do que Conselho de parente Porque você tá ligado Conselho de parente De crente É só critica Entendeu? Não tô falando tudo Tô falando pra aquele Que faz isso Entendeu? Que é criticar Em vez de você criticar Meu jovem Sei lá Você fala uma Palavra positiva Pra pessoa Que é melhor Entendeu? Você pode ser seu sobrinho Pode ser seu filho Pode ser qualquer coisa Entendeu? Seu Mas às vezes Com uma palavra Você deixa o O O O cara Tipo Desaparado, tá ligado? Com as pernas quebradas Meu mano Essa semana Eu escutei coisa De uma pessoa De uma pessoa Que eu gosto muito É a pessoa Que eu Mais gosto Na terra Tá ligado? Tipo A galera vai pensar Ah, deve ser a mãe dele Não, galera Não que eu não goste Da minha mãe Mas não foi minha mãe não Foi outra pessoa Que Tipo Desacreditou de mim Tá ligado? Eu sempre Fazendo o meu melhor Pra Tipo Pra dar orgulho Pra ele E ele Mano Ele falou uma palavra Que me deixou muito chateado Tá ligado? Mas isso não vem ao caso, né? Mas só desabafando aqui Que vocês Tem vezes que Eu vou pra câmera Desabafar E no finalzinho Eu digo Que eu tô zoando Brincadeira Sendo que eu tô falando Um bagulho sério Entendeu? Mas tem vezes Que eu boto uma brincadeira Pra não ficar contando Muito se isso é ruim Pra vocês, né? Agora Sufista 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 Hã? Oi? Tá no outro quarto Tudo bem? Tudo, meu amor Quer tomar um suco? Pode se apresentar Pra galera? Pode sim Me chamo Grudinha Sou de Arcaju Nordestina Tem que respeitar Tem canal? Tem um canal Grudinha do Hype Então galera Você que não segue A Grudinha do Hype Rá vai lá Rá segue ela lá Galera Próximo vídeo Vai ser com a Grudinha aí Beleza? Então deixa nos comentários Se você quer Ver vídeo do Letrado Com a Grudinha Que eu vou Tá deixando o link Do canal dela Na descrição Beleza? Então vai lá E segue Então boa noite aí Pra galera Que eu vou caçar A tua amiga Surfista Boa noite Boa noite galera Tava pensando Que ia tomar outro chá Não vai Outro chá Vai toma Olha Pra tomar tudo É só pra me ver aí Como é que tu tomou Tomou Sucozinho Tá gostoso Eu não sei o que foi que fez Vou deixar aqui Nas cores da surfista As cores dela Como é bonitinha A garrafinha dela Trouxe tudo Surfista É surfista Surfista Oi Surfista Tudo caçado Que negócio é isso aqui Surfista Oi Tudo bem Tudo bem Pode filmar Pode Apresente aí Pra galera Que não lhe conhece Tudo bem Sou o Ivo Caiole Morador aqui Da Mansão Hype Aí sim galera Tem canal Tem Eu vi o Caiole Olha aí galera Vai lá seguindo Deixando aquele likezão Vai ter conteúdo Dessa semana aí E deixa aí nos comentários Se você quer Conteúdo Com ele Letrado Bota aí Bota aí Que normalmente louco Tá aqui meu parceirão Também Esse daqui A galera Já deve conhecer Que é a galera Que acompanha Jogo Letrado Faz parte da hype Mas se apresenta Pra galera Que não lhe conhece Vai ficar lhe conhecendo Direitinho Né meu filho Instagram Arroba Arroba Nenegrete Sou de Pernambuco Recife Muita gente conhece Recife Oxe Recife Quem é que não conhece Recife Galera Então vai lá no Instagram Dele mano Ah segue lá Que o bicho é doido Beleza E quem vocês estava esperando Sabonete Quando veio assim Quatro saponetes Um lá pregado no outro Esse Sabe que era que eu estava Prestando atenção aqui É Sabe doido Daquela vez Nós estávamos andando De jumento Não tem Ah Tô ligado Aquele lá Como é o nome de Carminha Sim Carminha Carreira foi tão grande Que eu vi só vendo Dessa Acho que era uns Meio dia A gente estava indo Para Paraipaba Lá no Ceará Era tirar leite Que nós dias Meio dia Sozinho Sol quente Que até a vestida Quebrou Olha aí Até a marca aqui Bora fazer um projetinho De Lavar Né fellas Ai Dá meio Pode levantar isso Pra ver teu estilo Aí Não que eu Me importo Com o estilo Dos outros Entendeu Mas pra galera Ficar Ver como que Jogadora cara Vira aí Sufista BGDA O caba Ele pode ter Até uma amiga Pode ser até Bonita Você pode Até chamar ela De prima Agora Doida Que nem a Sufista Não Não sou doida Não Tu é doida Sufista Tu que falou isso Tu que fala Com seus atos Eu não sou doida A galera tava só pedindo Cadê a sufista Não sei o que Sufista Tava nem com saudade Eu? Sim Tava com saudade É Ó gente Eu fui lá Quando cheguei Deu um abração E tava zelentado E aí Beleza Ele cagou e andou Foda-se Foda-se Sufista Então galera Falei que a chama Dragão te acompanha Ele Foda-se Foda-se Ainda abriu a porta Do quarto Pra eu sair Claro que ela abri Você acha que eu ia te deixar aí Galera Se você quer ver Alguma coisa Felas No próximo vídeo Vai ser no canal Do A Sufista Então já vai deixando Aquele like Se você gostou desse vídeo Deixe nos comentários E é nós Tamo junto